Júnior caiu num golpe e perdeu 7.400 reais. Ele encontrou essa moto pela internet, fez a negociação e a transferência via Pix. A pessoa com quem ele estava negociando se passou por sobrinho do dono da moto. A gente marcamos de nos encontrar no cartório, o rapaz fez a intenção de venda, estava tudo certinho já, no momento que eu confiei mesmo, falei não, negócio certo, fiz o Pix, o golpista já mandou mensagem para o real dono, que estava na minha frente, que até então não sabia, e falou que era um golpe. Júnior registrou um boletim de ocorrência para tentar recuperar o dinheiro. Aliás, o valor que ele transferiu era o total de um acerto que recebeu depois que foi demitido. A moto seria usada para trabalhar como entregador e recomeçar. Ele se emociona ao ouvir o filho de 7 anos decepcionado com o que aconteceu. É porque a moto também não era só para você, era para a família toda, né? Exatamente, trazer o sustento da casa, inclusive ele mora com a mãe dele, eu pago pensão, tudo certinho, não deixo meu filho passar fome, isso jamais passa pela minha cabeça. Trabalho com a moto ia te ajudar bastante? Demais, ia ajudar muito. Em casos de golpe, fraude ou crime em que a vítima faz uma transferência via Pix, existe uma luz no fim do túnel. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e, em seguida, procurar a sua agência bancária e acionar o mecanismo especial de devolução, o MED, que foi criado em 2021. O prazo para fazer essa solicitação é de 80 dias. Havendo uma comprovação inequívoca de fraude, o dinheiro bloqueado é devolvido ao interessado ou não foi confirmado, é liberado para o titular, onde já estava lá. O banco da vítima entra em contato com a instituição bancária para onde o dinheiro foi enviado. O caso é avaliado em até 7 dias úteis, comprovando que houve mesmo um crime, se ainda houver saldo na conta, o valor é devolvido em até 4 dias, de forma integral ou parcial. Se não tiver dinheiro, a conta será monitorada por 90 dias. Essas contas geralmente são criadas para aplicar um determinado golpe. O dinheiro é rapidamente pulverizado e, em alguns casos, para retirar o dinheiro da conta do criminoso, é preciso ter uma autorização dele, que é o titular, ou uma decisão judicial. A partir do momento que você faz a transferência via Pix, no mesmo minuto, essa pessoa já tem outras pessoas que foram regimentadas para aquela associação ou organização criminosa e, naquele minuto, ele pulveriza o valor. Então, por exemplo, aqueles 10 mil reais vão virar 10 outras transferências de mil reais para 10 outras pessoas, que, às vezes, a gente vê outra camada ainda. Essas de mil ainda passam para outras pessoas, tudo isso visando dificultar o rastreio do dinheiro. Sendo uma fraude muito bem documentada, se procura, com o titular da conta, a liberação desse recurso. Agora, não deixa de ser um instrumento que orienta e padroniza os procedimentos e que também permite, de uma forma organizada, a geração de provas para uma eventual discussão judicial, a busca de ressarcimento de uma fraude que tenha sido vítima. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, propôs melhorias para o MED, como o bloqueio de todas as contas registradas no mesmo CPF do recebedor do dinheiro. Mas isso só deve passar a valer em 2026. Os criminosos inventam novas modalidades todos os dias, mas o objetivo é um só, arrancar o dinheiro das vítimas. Por isso, a orientação é prestar muita atenção aos detalhes. O golpe do falso pix é um gênero que engloba diversas modalidades. Então, se a gente vai falar do golpe do novo número, não transfira valores sem falar com a pessoa, pelo menos por ligação, não importa se alguma. E a gente tem que entender que o estalinatário usa o apelo psicológico. Então, independentemente do motivo, da urgência, não faça transferência. Mesma coisa, esses golpes do intermediário, da OLX, vai verificar antes de fazer a transferência se o bem de fato existe. Se possível, também marca um encontro com aquela pessoa. A gente tem que entender que o meio digital facilita, mas não pode substituir de fato o contato. E como a gente sempre diz, aquele ditado esmola demais, desconfie. Então, toda vez que tiver uma desproporção entre o valor de mercado e o bem que está sendo vendido, já acende o alerta para tomar todos os cuidados necessários.